E sabendo dessa carência que tem, vocês devem ter recebido muitos recados de ex-leitores, antigos leitores. Existe algum projeto de repente de ressurgir a revista? Ou uma ideia de fazer a revista esporadicamente? Existe esse projeto, alguma coisa? Não existe, não exatamente um projeto, mas é mais uma vontade. A gente até ano passado, na época da pandemia, ainda estava falando na possibilidade de uma edição anual. Da hardcore, mas nada de concreto, só algumas conversas e a gente sempre esbarra na questão do custo de produção. Da revista hoje, que é altíssimo. E aí você esbarra na falta de verba, de interesse, de patrocinador. Isso acaba inviabilizando, mas a gente tem muita vontade. Não é uma coisa que... Eu não diria que a revista morreu, mas está difícil ali. A vontade há, mas é difícil. Porque as coisas antigas estão voltando. Um exemplo é aqui a loja que hoje tem, a Lighting Bolt, que é uma marca histórica. E a procura é grande, porque o pessoal está querendo a essência do Sérgio. E a revista nada mais é que uma essência. Então acho que, de repente, a hora é agora, de fazer uma edição anual, conversar com essas marcas mais antigas e, de repente, unir forças. Cara, você sabe que eu, Luciano, eu acho que uma revista, que seja anual ou semestral, que invista em qualidade, com uma gramatura mais trabalhadinha, fotos boas, textos bons, ia estourar, ia vender muito. Agora, o problema é você convencer o patrocinador a investir nisso. E talvez até, acho que a revista não devia nem ir para a banca, ir para as lojas de surf. É, assinatura, loja de surf. As lojas de surf, comercializar essas revistas. Sim. Porque o que falta no loja de surf é o conteúdo impresso. Aqui na minha tem ninho. E você está, o teu público está ali, né? Direto. Por quê? Hoje, o público da revista é um nicho certo, é um nicho e tal. É legal, cara. De repente, é só uma avaliação. Mas a Go, a revista da Go Outside, ela praticamente não é mais vendida em banca. Ela é impressa, sai, mas é assinatura. E aí, algumas vão para lojas. Você, é que aquilo a gente sabe, né, cara? O que bancava as revistas eram os anúncios, né? Sim. Anunciantes. E aí, o anunciante era interessante. Ele tinha um atleta dele lá, então ele queria ver o cara na revista, né? Fazendo a promoção, ou seja, do equipamento, da bermuda que ele está usando, enfim. Então, a revista ali era uma vitrine legal. Justamente, com o advento da internet, a marca fala, cara, eu tenho Instagram, não preciso mais investir no impresso. Eu faço aqui no digital mesmo, que o efeito vai ser o mesmo, o alcance maior ainda, porque as pessoas não precisam pagar para ver meu anúncio. Sim. E aí que veio a derrotada, veio aí. A gente conversou antes. O impresso deixa uma vida eterna para o teu produto. Vamos supor que tu anunciou na Rádio Core em 95. Se tu tiver uma edição na Rádio Core em 95, até hoje o teu nome está lá. A internet que tu anuncia hoje o teu nome, amanhã se vir uma marca igual a sua e anunciar em cima do teu, tu some. É, a internet tem esses problemas. É, não, é porque ela é descartável, é volátil, é mais rápido. É, volátil demais. Ô, Luciano, e o valor, assim, você não precisa dizer aqui, falar em números, mas por exemplo, se eu quero ir lá, fala a minha marca lá. Chegou lá, tem uma bússola, queria anunciar aí no site da Rádio Core. Comparado se fosse para o impresso hoje, no digital, os valores são mais acessíveis agora, porque a gente pensa assim, tem o seu nome numa revista também, para o cara que tem um comércio pequeno, empreendedor, era um sonho, né, mano? E às vezes o espaço ali era bem caro. Não, a internet é bem mais barata. Nem se compara, assim. O valor para anunciar numa revista, para anunciar num site, é muito mais, muito inferior, né? Mas é aquilo, né? Tem um cara na publicidade, né, quem estuda comunicação, provavelmente lê o livro dele, que é o Marshall McLuhan, né? E ele tem uma frase que é, o meio é a mensagem. E o que isso quer dizer, né? O meio é o veículo, né? Onde você está aparecendo. Onde você aparece também é a tua mensagem. Então, assim, ver um anúncio num panfletinho todo zoado, diagramação ruim, por mais legal que seja a tua marca, vai causar um impacto diferente de você ver o mesmo anúncio numa revista top, papel coche de primeira, diagramação. Então, assim, a internet, ela meio que nivelou tudo, né? O impresso, ele tem esse diferencial, só que tem um preço para isso, né? E hoje, muita gente vai na onda da internet e, cara, realmente é difícil você nadar contra a corrente. E tem até uma frase, né? Quem não está na internet não está vivo, né? É uma frase mais ou menos assim, que não existe. Quem não está na internet não existe, né? Eu acho até meio cruel, mas é difícil você ir contra a corrente e ainda com uma diferença de valores, de custos, né? De anúncios, de publicidade tão grande, né? E eu tenho certeza.